Buscando salvação Parte 6 Sua audiência com o rei feiticeiro veio antes do esperado. Neia não pôde esconder sua surpresa. Isso porque estava previsto que ocorresse no dia seguinte ao que Gustave tinha ido advogar seu caso. Os paladinos do reino sacro, seguidos por Neia, descobriram que a residência do rei feiticeiro a qual eles chegaram era bastante pobre. Talvez pudesse ter sido ostensivo para alguém governando uma cidade deste grau, mas era inteiramente impróprio para alguém que se chamava rei. Não havia senso de serenidade nascida de um passado rico, sem aura de imponência e, não refletia os caprichos de alguém que detinha o poder. Parecia um edifício construído para fins práticos. Era muito lamentável em comparação com os palácios reais do reino restis ou do reino sacro. No entanto, este era o domicílio do rei feiticeiro. Como essa cidade fora outrora uma cidade regional do reino, ele provavelmente decidiu usar o pequeno palácio existente depois de assumir o controle. Quando os paladinos tiraram os elmos e inspecionaram o palácio, leves traços de desdém apareceram em seus rostos, que só Neia podia captar. Talvez estivessem comparando seus arredores com o palácio real de seu país de origem. Quem poderia culpá-los por isso? E então, Neia se lembrou do navio fantasma que eles tinham encontrado anteriormente, assim como os mortos-vivos andando pelas ruas. Por que um rei que detinha o domínio sobre tantos mortos-vivos daquele nível escolheria ficar em um antigo palácio tão decaído? Tenho a sensação de que há algum motivo para isso, se ele desejasse um palácio de luxo, tudo o que ele teria que fazer é ordenar artesãos como aqueles anões e a mão de obra morta-viva deles para construir um. Ao passarem pelos portões do palácio, havia duas filas de mortos-vivos, semelhantes aos que encontraram pela primeira vez ao chegar à cidade. Ao contrário dos que eles tinham visto no portão, eles eram mais magros e cruzavam suas lanças no ar entre eles. Havia bandeiras penduradas nas pontas das lanças cruzadas. À direita estavam as bandeiras do reino feiticeiro e, à esquerda, as bandeiras do reino sacro. Abaixo das bandeiras havia uma passagem pela qual eles podiam passar. Depois disso, a música tocou. Mesmo sendo uma música que ela não tinha ouvido antes, era provavelmente melhor aceitar isto como parte da cerimônia como um todo. Das profundezas de seu cérebro, Neia recordou uma palestra que receberá uma vez. O fator mais importante para resistir a magias é ter uma mente clara. Não, não havia como essa música ser um ataque mágico. Se isso fosse uma armadilha, não haveria necessidade de levantar a bandeira do reino sacro. Neia entrou no que ela esperava que fosse uma maneira orgulhosa e corajosa, enquanto examinava os arredores. Havia uma guarda de honra e bandeiras do reino sacro. Esse era um sinal claro de que o rei feiticeiro estava recebendo sua delegação como convidados de honra. Em outras palavras, ele reconheceu Neia e os outros como embaixadores oficiais no reino feiticeiro, o que significava que Neia também tinha que defender a reputação do reino sacro. Isso a encantou, mas ao mesmo tempo encheu-a de um estresse de revirar o estômago. Ela caminhou ao longo do caminho abaixo das bandeiras penduradas, e no final da passagem estava, Neia respirou surpresa. Uma beleza classe mundial estava lá. Ela é linda. Ela é incrivelmente linda. Seu rosto era elegante e atraente. Seu vestido branco incalculavelmente caro estava livre de manchas. Seu sorriso compassivo foi o suficiente para torná-la uma mulher que poderia ter sido confundida com um anjo. No entanto, ela não era um. A prova estava no par de asas negras brotando de sua cintura. Bem-vindos, senhoras e senhores do reino sacro. Embora isso possa ser arrogância da minha parte, eu sou Albedo, e tenho a honra de ser a supervisora guardiã dos vários guardiões de andar e guardiões de área em todo o reino feiticeiro de Ainz o Algon. Para usar um termo que é mais familiar aos ouvidos, eu mantenho a posição de primeira ministra. Eu, eu sou grata pela sua calorosa recepção. Eu sou a líder da delegação diplomática do reino sacro, Remédios Custódio, e estou muito grata por ter organizado preparativos para se encontrar conosco. Não há necessidade de agradecimento. Sua majestade o rei feiticeiro está profundamente preocupado com os acontecimentos dentro do reino sacro. Sua majestade disse que é justo que ele tenha tempo para recebê-los. Nós nós somos muito gratos por isso. Albedo estava sorridente e sua presença deixou Remédios tropeçando em suas palavras. Sua beleza sobrenatural era tal que até mesmo um membro do mesmo sexo, não, era precisamente porque eram do mesmo sexo, seria engolido por seus encantos. A linha de visão de Albedo passou rapidamente por todos, incluindo Neia. Senhores, sua majestade os está esperando, então eu vou guiá-la à câmara de audiências. Posso incomodar-lhe para que siga atrás de mim? Sim, sim, claro. É então, e nossas espadas? Ah, sim, existe essa questão. Albedo sorriu maravilhada. Por que ela sorria assim? Neia se perguntou. Eles não poderiam carregar armas na presença de um rei, então normalmente eles seriam solicitados a entregar suas armas. Esta foi também uma demonstração de confiança na outra parte. Normalmente, nós as guardamos por segurança, mas não há necessidade disso. Pode carregá-la em seus braços. Albedo disse algo que Neia não pôde compreender. Remédios também estava com cara de porquê. Certamente alguém que passou todo o tempo ao lado da rainha sagrada teria ainda mais motivos para questionar isso. Diante de suas perguntas justificadas, Albedo sorriu mais uma vez. Naturalmente, isso ocorre porque confiamos em nossos honrados convidados do reino sacro, e também porque nós, como uma nação que contém muitos mortos vivos, devemos parecer um país bastante bizarro para os recém-chegados. Portanto, sinto que permitir que vocês mantenham suas lâminas os deixará à vontade. Claro, não temos intenção de prejudicá-los por qualquer meio. Mas se desejarem deixá-las conosco, certamente poderemos atender a esse pedido. Então, nosso país aceitará graciosamente a boa vontade de sua majestade. Posso pedir-lhe que segure as espadas de todos, exceto a minha. Peço desculpas, mas carrego um tesouro nacional do meu país, então espero que entenda quando eu disser que não posso deixá-la em suas mãos. Compreendo. Albedo olhou para o lado e a criatura morta-viva que apareceu pegou suas espadas por segurança. Talvez alguns dos paladinos estivessem insatisfeitos em dar suas espadas para os mortos-vivos, mas já que sua capitã havia ordenado, não havia como recusar. Neia olhou para Albedo quando entregava sua arma. Não havia como dizer o que ela estava pensando enquanto continuava com aquele belo sorriso. Em vez disso, pode-se dizer que ela olhara para eles com boas intenções, como se estivesse esbanjando bondade genuína em Neia e nos outros. Mas a avaliação de Neia estava correta. Por exemplo, se esse não fosse o caso. Ela permitiu que pessoas armadas ficassem diante de seu mestre. Foi devido às ordens do rei feiticeiro? Ou, é porque ela sabe que não há jeito de machucar ele. O rei feiticeiro era um poderoso lançador de magia. Foi devido a essa arrogância que nenhum paladino do reino sacro poderia derrotá-lo? Ou talvez ele tenha guardas mortos-vivos alocados nas proximidades? Albedo Sama não parece ter nenhuma habilidade de luta. A primeira ministra, cuja beleza em nada lembrava nenhum traço de violência, sorriu gentilmente. Vamos prosseguir. O rei feiticeiro aguarda. Por favor, vá em frente e encontre-o.